O DESC, tamo quase lá galerinha, 2017, o Matemática, questão 13, falava o seguinte, a soma de todos os números naturais, múltiplos de 9, que são formados por 4 algarismos, deixa como o resto, 1, 2, 3, 4. Então o 1000 é o nosso primeiro número de 4 algarismos. Já que eu quero que seja divisível por 9, eu vou dividir por 9. 1, sobra 1, abaixo 0, 1, sobra 1, abaixo 0, 1, sobra 1. Já que tá sobrando 1, eu vou ter que somar 8, certo? Então o primeiro número seria o 1008. Então observem que o 1008 agora já é divisível por 9. Sobra 1, sobra 1, abaixo o 8 dá 2, certo? Esse é o nosso primeiro número divisível por 9. Aí eu preciso descobrir quem é o último número. Então o 9, 9, 9, 9, certo? Que dá pra dividir por 9, então eu sei que esse é o nosso último número. Como é que eu vou descobrir a soma desses números todos, que vão de 1008 até 9.999, múltiplos de 9, certo? Se eles são múltiplos de 9, vai de 9 em 9. Isso é a soma dos n elementos de uma progressão aritmética, que é o primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos, dividido por 2. Eu sei que o primeiro termo é o 1008, sei que o último termo é 9.999, só que eu não sei ainda qual é o número de termos dessa progressão. Mas o enésimo termo de uma progressão é igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Como eu sei que o último termo é 9.999, sei que o primeiro termo é 1.008, quero descobrir o número de termos e sei que a razão é 9, porque são múltiplos de 9, vai de 9 em 9. Eu posso, então, descobrir qual é o número de termos. Ficaríamos com... Opa, ali tem um mais, hein? Ali tem um mais. Eu faria, subtrairia 1.008 em ambos os lados, fica 9 que multiplica n menos 1. Então ficaríamos com 8.991, vou passar o 9 dividindo, é igual a n menos 1. Aí eu dividiria 8.991 por 9, 9 vezes 9 é 81, sobra 8, abaixo 9, 9 vezes 9 é 81, sobra 8, abaixo 1, 9 vezes 9, 80 e 1. Então 999 menos 1, passa pra cá, mais 1, n igual a 1.00. É meio óbvio, né? Entre eles ali, certo? Daria pra somar 9.000, é isso? Fazendo a diferença entre eles e dividido por 9, né? Daria os 1.000. Muito bem. Já que eu descobri que tem 1.000 termos, eu quero achar a soma desses 1.000 termos, né? Só falta substituir ali, ó, o 1.000. Certo? Os nossos 1.000 termos. Bom, agora, meus amigos, é só a gente calcular essa soma pra poder achar a resposta correta. Vai ficar igual, 9 mais 8, 17 foi 1, 10 foi 1, 10 foi 1, 9, 10, 11. Vezes 1.000 dividido por 2 dá 500. Então, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 0, 5 vezes 11, 55, mais 2 zeros. Fiquei com 5.500.000. Números e 3.500. Essa é a soma de todos os números múltiplos de 9 com 4 algarismos. Certo? Só que ele quer o seguinte, deixa resto 0 na divisão por 6. Esse número é divisível por 2, só que será que ele é divisível por 3 também? É 15, 16, 17, 18. Então é verdade, a letra A já funcionaria. É divisível, deixa resto 1 na divisão por 3. Não, porque a soma dos algarismos, 15, 16, 18, é divisível por 3. Então ele é divisível por 3 e, portanto, não pode sobrar 1 na divisão por 3. Resto 3 na divisão por 4. Mentira, se tem dois zeros, ele é divisível por 4. Termina em dois zeros. Os dois últimos algarismos são divisíveis por 4, né? 2 na divisão por 5. Não, o número termina em 0 e é divisível por 5. Também é divisível por 10. Confirmamos a letra A de amor. Certo? Progressão aritmética. Não foi tão absurdo. Um beijão, bons estudos e até a próxima!